Veja por que o Adobe Express é a ferramenta mais simples para criar um código QR. Clique nesse ícone de mais, busque por ações rápidas, gerar código QR e basta colar o endereço que você deseja converter para um QR Code. Agora é só baixar, mas se você quiser também é possível personalizar o estilo, ou seja, ele com os cantinhos mais quadradinhos ou um pouco mais arredondado, pontilhado. Tem aqui algumas opções. É possível personalizar a cor também para ficar mais aderente ao seu projeto. Por aqui ele tem cinco cores, porém, você também tem a possibilidade de personalizar o formato do download. PNG, JPEG e SVG, que é uma espécie de vetor. Então, se você trabalha com aplicativos vetoriais como Illustrator, InDesign, você também pode trocar a cor para outras, além das que estão aqui. Porém, eu acho mais prático aqui já fazer o download no PNG. Pronto, rápido, fácil, bem simples de criar o seu código QR.